Nos últimos dias, tem sido difícil passar pelas ruas aqui de Curitiba e não perceber a florada amarela dos IPs. O colorido das árvores chama a atenção pela beleza, e não é só isso. A florada, a não ser que o inverno está terminando e que logo chega a primavera. As flores duram poucos dias, mas é tempo suficiente para colorir a cidade. Logo após a florada, as pétalas formam extensos tapetes pelas calçadas de Curitiba, onde é possível encontrar mais de 50 mil pés de IP amarelo. Isso nas ruas, sem contar os parques, praças e bosques. A principal para nós hoje é o IP amarelo e segundo vem o IP branco, que estão dando um colorido muito especial às ruas da cidade de Curitiba. Mas nós temos cinco espécies de IPs, que é o branco, o amarelo, o roxo, o rosa e o verde. O Horto Municipal da Barreirinha coleta sementes, germina as mudas e cuida das plantas até que elas completem tamanho e idade suficientes para ir para a rua. As primeiras flores levam em média quatro anos para aparecer. Essas mudas aqui já estão com quatro anos, já começaram a dar algumas flores, estão praticamente prontas para ir para a rua, porque elas já têm um metro e oitenta de altura da primeira bifurcação. Por que essa altura que a gente precisa, Roberto? Quando a gente vai plantar em uma via onde tem calçada, as pessoas têm que transitar embaixo. Se ela tem um metro e oitenta, nós conseguimos transitar sem enroscar nos galhos. Então, isso é muito importante na arborização viária, que a calçada esteja livre para as pessoas transitarem. Com certeza, a altura do IP não importou para estas maritacas que nossa equipe encontrou no caminho. Elas estavam felizes da vida, cortando as flores, comendo os miolos e derrubando todinhas no chão. A gente quase imaginou que elas fossem as culpadas pela florada dos IPs durar tão pouco tempo. Árvores, com todos os seus benefícios para o clima, etc. E, além disso, também cores, vida. Isso para nós é importantíssimo.